Em quais desses circuitos a corrente é igual em todo o circuito? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O principal objetivo desse vídeo é respondermos aqui a pergunta 2 e a pergunta 3 dessa folha de prova da eletricidade básica. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do Youtube Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Otando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Ao visitar esses canais, dê um joinha, ative o sininho e compartilhe em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Esse é mais um vídeo no qual eu estou resolvendo exercícios da eletricidade básica. Essa é a folha 6.2, as anteriores já estão postadas em formato de vídeos nos meus canais do Youtube. Isso nos 4 canais, tanto no Davi Silva Elétrica e Sia, quanto no Elétrico Otando by Davi Silva, aqui no Pica da Elétrica e também no Zé Faísca Channel. Muitas vezes está em vídeos curtos, chamado de vídeos short, está em rapidinha e também em vídeos mais longos, vídeos acima de 6 minutos de vídeos. Aqui a gente vai resolver essa questão, em qual circuito a corrente é a mesma em qualquer ponto do circuito. Para ficar fácil essa informação, embora aqui está em qual, o certo seria em quais, porque aqui eu tenho dois circuitos que apresentam essa informação. A corrente só vai ser diferente no circuito quando tiver divisores de corrente. Por exemplo, essa divisão aqui, nesse circuito aqui, eu tenho aqui esse ponto que vai ligar as duas resistências. Então, a corrente vem por aqui, quando chegar aqui, parte dessa corrente vem para cá e outra parte vem para cá. Então, nesse caso, ela se divide, ela não vai ser igual em todo o circuito. E aqui a mesma coisa, a corrente sai por aqui, quando chegar aqui, ela vai se dividir. Parte nessa resistência, parte nessa resistência. Isso quer dizer que, tanto aqui no circuito 1, quanto no circuito 2, podemos afirmar que a corrente vai ser igual em todo o ponto do circuito. Então, aqui, a resposta seria o circuito simples, que é o 2, tanto no circuito simples, que é o 2, quanto no circuito em série, que é o número 1. Visite meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Otando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Ao visitar esses canais, dê um joinha para nos motivar a cada dia fazer mais vídeos interessantes a respeito de temas diversos. E quando você visitar, não esqueça, compartilhe para os seus amigos, nos envie sugestões, comentários, porque assim você ajuda com o crescimento do canal. A segunda questão aqui, quais elementos não conduzem a energia elétrica? Aqui na pergunta 3 aqui, quais elementos não conduzem a energia elétrica? Então, nós temos a alternativa A aqui, ferro e chumbo. Nós temos aqui a alternativa B, cobre e alumínio. Nós temos a alternativa C, cerâmica e plástico. E nós temos aqui a alternativa D, zinco e chumbo. Se você já visita os meus canais há um certo tempo, você vai observar que eu fiz testes em alguns materiais, e dentre esses materiais, tanto o plástico quanto a cerâmica, não são condutores de eletricidade. Então, nessa questão 3 aqui, cerâmica e plástico. O ferro e o chumbo são condutores, no meu teste lá eu demonstro isso. O cobre e alumínio também são condutores, eu faço o teste também. O zinco e o chumbo também eu faço o teste. Caso você queira ter mais informação a respeito de condutores e não condutores de eletricidade, os metais condutores e não condutores, eu tenho vídeos no canal que faz referência a esse tema. Então, nesse vídeo aqui, nós resolvemos a questão 2. A questão 2 aqui, embora a pergunta está em qual, o certo seria em quais dos circuitos, mas não tem problema. Se eu não tenho divisão da corrente no circuito, ela vai ser igual em todo o circuito. Como eu demonstrei aqui, que nesse eu tenho divisão, nesse nó aqui, a corrente se divide para cá e para cá. Nesse nó aqui, a corrente se divide para cá e para cá. Já aqui, eu não tenho nó nenhum. Aqui, eu tenho dois resistores, mas não tenho nó. Então, nesse e nesse, a corrente vai ser igual em todo o circuito. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço a todos os participantes do canal, por gentileza, sempre que possível, dê um joinha no nosso canal para aumentar o número de inscritos e visualizações dos nossos vídeos. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou o Davi Rocha da Silva. Simples assim. Eu sou o Davi Rocha da Silva.